algumas considerações finais e algumas ideias para a continuação da pesquisa. Então, distorção harmônica é um distúrbio da qualidade da energia elétrica. Na verdade, o distúrbio em si seria essa deformação das formas de onda de tensão e de corrente quando elas deixam de ter essa forma senoidal em 60 Hz. Então, aí uma forma de se trabalhar com essas ondas deformadas seria fazer uma decomposição em frequências harmônicas, por isso distorção harmônica. Mas o distúrbio em si seria essa deformação na forma de onda senoidal. Quem gera a distorção harmônica, no caso, são as cargas não lineares, que podem ser equipamentos com núcleo magnético quando eles operam sob saturação. Aí me refiro transformadores e máquinas, quando eles estão saturados, eles geram bastante distorção harmônica. E por serem equipamentos normalmente com uma potência elevada, esse tipo de distorção acaba tendo bastante impacto, pode ter bastante impacto no sistema. E outra fonte seria conversores eletrônicos de potência, que eu diria que são a principal fonte de distorção hoje em dia, porque eles são usados numa variedade muito grande de aplicações. A gente tem conversores em todo tipo de consumidor, consumidor industrial, residencial, em potência baixa com potência elevada, tem todos os níveis de tensão, desde aerogeradores até cargas residenciais. A gente, na baixa tensão, que seria o foco do trabalho, seria mais essas cargas residenciais, que a gente pode dizer que grande parte do que a gente usa são equipamentos que usam conversores, como fontes chaveadas, carregadores e lâmpadas, tudo isso vai gerar distorção harmônica. E aqui eu trago dois exemplos desse tipo de equipamento não-linear, que seria sistemas fotovoltaicos e carregadores de veículo elétrico, que eu acho que são interessantes de serem estudados, na baixa tensão. Eles têm algumas particularidades, e eles apresentam um grande aumento na baixa tensão, principalmente em sistemas fotovoltaicos, veículos elétricos ainda não, mas esperam crescimento nos próximos anos. Então, acho que são bem interessantes de serem avaliados, estudados, do ponto de vista de distorção harmônica. Então, como eu falei, a distorção harmônica é uma forma de trabalhar com essas ondas deformadas, então se faz a decomposição em cenoides perfeitas, e calcula a tensão e corrente para cada uma dessas frequências, para daí calcular os índices de distorção total ou distorção individual. Aqui na figura eu coloquei a terceira e nona harmônica, só para ilustrar essa decomposição do sinal, e cada uma dessas cenoides, então ela vai ser caracterizada pela frequência, que vai ser três vezes a fundamental, ou nove vezes a fundamental, a amplitude dessa forma de onda, dessas ondas senoidais, e o ângulo de fase. Aqui eu vou destacar um pouco o ângulo de fase, porque ele é bem importante, e muitas vezes ele nem aparece ou ele é desconsiderado, mas quando a gente tem a interação, por exemplo, de uma carga diferente, a gente, com o ângulo de fase, a gente vai poder saber se essa hormônica vai, a resultante da interação vai ser maior ou menor, se elas vão se somar ou até às vezes se cancelar. Então, por isso ele é bem importante, o ângulo de fase. Para fazer a simulação de distorção harmônica em sistema de potência, tem alguns tipos de modelagem, pode ser no domínio do tempo, ou fazer modelagem no domínio da frequência. No domínio do tempo, a gente tem um modelo bem detalhado dos equipamentos, aí digo os conversores, né? Então, a gente tem todos os elementos chaveados e as lógicas de controle tem que ser detalhada em detalhe, é um modelo bem completo, né? Detalhado desses conversores. E aí se faz a simulação contínua para passar o regime transitório e até atingir o regime permanente, quando a gente chega em regime permanente, pega os ciclos dessa forma de onda, e aí decompõe o sinal e avalia a distorção harmônica que o componente está injetando na rede. Geralmente, esse tipo de simulação, ele avalia um curto intervalo de tempo, porque ele demanda um grande esforço computacional, porque o tempo de amostragem dessa simulação, ele precisa ser menor que o chaveamento dos componentes, dos conversores. Então, acaba sendo... Geralmente, são simulações bem demoradas, então se faz em um único instante de tempo, o suficiente para passar o transitório, pegar alguns ciclos de regime permanente para a gente decompor esse sinal. Aqui eu trouxe um exemplo desse tipo de modelagem para ilustrar. Seria um sistema fotovoltaico, então, com um conjunto de painéis aqui, aí na sequência, um conversor CCCC, que vai fazer essa elevação da tensão para o nível do inversor, aí aqui tem um inversor trifásico, na saída vai ter a tensão sintetizada ali, chaveada, depois passa por uma etapa de filtro aqui, aí aqui na saída seria a tensão de 60 Hz, com um pouco de distorção, e aqui ainda é uma... Seria uma geração grande, então tem um transformador de acoplamento antes de fazer a conexão na rede. Então, tem um primeiro conversor CCCC, toda a lógica de controle dele, que tem que estar modelada e detalhada, e também a lógica de controle do inversor, então é um tipo de modelagem bastante focado nos conversores, para a gente ter em bastante detalhe essa tensão que ele vai sintetizar aqui na saída, no ponto de conexão da rede. Aqui eu trouxe os exemplos, as formas de ondas, que estão medida a tensão de linha e a tensão de fase, sintetizada na saída do inversor, e depois do filtro, seria essa tensão em 60 Hz, com um pouquinho de distorção, que pode ser vista, então esse é o sinal que vai ser decomposto, para avaliar as componentes harmônicas que ele está injetando na rede. Então, esse tipo de simulação, ele acaba focando bastante nos componentes eletrônicos, nos conversores eletrônicos e na modelagem, às vezes, do controle, para avaliar quais as componentes harmônicas que eles vão injetar na rede. No domínio da frequência, seria o outro tipo de simulação. Então, aqui a gente tem uma simplificação do modelo, não se tem essa modelagem tão detalhada dos equipamentos, então, se faz um equivalente da carga não-linear, na forma de fontes de corrente, aqui eu botei os bloquinhos para exemplificar no ATP, seriam várias fontes de correntes conectadas em paralelo, cada uma numa frequência harmônica, e aí a corrente total, no final, seria a soma de todas elas, que seria para representar a corrente que esse equipamento está consumindo ou injetando na rede. Então, para resolver isso, se calcula um fluxo de potência na frequência fundamental, aí a gente vai ter as tensões e correntes, a partir da corrente fundamental, a gente determina a amplitude das harmônicas em amperes, para estimar, calcular as tensões harmônicas. Alguns softwares fazem fluxo de potência na frequência fundamental, em cada uma das ordens harmônicas, o software que eu uso, ele faz só o fluxo da fundamento e depois ele calcula as harmônicas de forma direta, usando essa equação. Esse tipo de simulação, ele demanda um menor esforço computacional por causa dessa simplificação na modelagem, e ele é amplamente utilizado em sistema de potência, porque ele possibilita você fazer uma simulação num intervalo de tempo maior, pode considerar variações de carga em horas diferentes, fazer uma simulação ao longo do dia, um dia inteiro, uma semana, então, ela é aplicada por um longo período de tempo, por ser uma simulação mais simplificada, dessa, um equivalente mais simplificado dos equipamentos não lineares. Eu vou botar os resultados aqui de algum exemplo de estudo de caso que eu simulei, com a modelagem no domínio da frequência. Então, eu simulei um sistema de distribuição de baixa tensão, que é esse sistema da figura, ele é um sistema pequeno, tem só seis cargas conectadas, foram feitas simulações diárias, e o software que eu usei foi o OpenDSS. Aqui eu destaquei a barra R1, que é a barra logo depois da subestação, na saída do transformador, que é o ponto que alimenta toda a rede, e é onde eu vou mostrar os resultados, vão ser as medições feitas aqui. Então, eu usei curvas diárias para fazer essa simulação, eu simulei cargas, sistemas fotovoltaicos e carregadores de veículo elétrico. Então, eu usei uma curva de carga diária com residencial, digo, com um pico de consumo assim no final da tarde. A curva de geração seria de um dia ensolarado, com bastante geração, e o veículo elétrico, eu considerei que ele entra, a pessoa chega em casa e conecta seu veículo para carregar às 18 horas, então, entra aqui a partir das 18 horas a recarga do veículo elétrico. Aqui eu coloquei um exemplo do espectro harmônico que foi usado para modelagem, para exemplificar como é que é feita essa entrada de dados, então, tem a ordem harmônica que vai definir a frequência, a magnitude dessas harmônicas em porcentagem da corrente fundamental, e o ângulo de cada uma delas. Aqui, cada um deles foi modelado com um espectro diferente, só botei um espectro aqui para exemplificar como é que é feita essa entrada de dados. E aí, as simulações que eu rodei, então, foi um caso base, que seria só as cargas conectadas, o caso FV, que seria cargas mais sistemas fotovoltaicos, o caso VE, cargas mais veículos elétricos, e o FV mais VE seria cargas e os dois equipamentos, então, as três curvas junto. então, aqui na parte de resultados, eu medi a distorção total de tensão, então, ao invés de ter um único, uma medida de distorção total, eu vou ter essa curva diária que caracteriza a distorção ao longo das 24 horas do dia, então, para os quatro casos, o caso base, então, seria esse e a gente consegue ver essa variação na distorção total quando entra os sistemas fotovoltaicos durante o dia e aqui na tardinha a variação causada pelo veículo elétrico. Para enxergar melhor o comportamento, eu plotei esse gráfico aqui que seria a variação da distorção total ao longo do dia em relação ao caso base, então, o que que varia no índice de distorção total quando entra o sistema fotovoltaico em relação ao caso base e o que que varia quando entra o veículo elétrico. O que a gente pode ver, então, que tem uma maior diferença causada ao longo do dia que quando entra o sistema fotovoltaico nesse índice de distorção é maior que o veículo elétrico aqui no final da tarde. E o que a gente vê também é que o veículo elétrico ele reduziu a distorção harmônica, então, quando entrou o carregador de veículo elétrico essa distorção reduziu no ponto ali de medida. E isso aconteceu pela interação do veículo elétrico com as cargas para avaliar e entender melhor o que que estava acontecendo aqui, a gente simulou casos só com a carga, só com o veículo elétrico e com a carga e o veículo elétrico para analisar bem as componentes individuais em cada um desses casos e como é que elas se comportavam, como é que elas interagiam. Então, aqui eu vou mostrar a terceira harmônica, a magnitude da terceira harmônica ao longo do dia e o ângulo e a quinta harmônica, magnitude e ângulo ao longo do dia também. Então, no caso que a gente tem só a carga, que seria a curva preta, a gente tem aqui a magnitude da terceira harmônica, no caso só com o veículo elétrico é esse verde claro que é nula até o momento que entra o carro para carregar, vai ter essa terceira harmônica e a verde escura é a interação entre as duas. Então, a gente vê que a terceira harmônica ela aumenta em relação à base, aumentou a amplitude da terceira harmônica e aqui na quinta harmônica a gente vê, caso base em preto, a gente vê que a quinta harmônica resultante da interação ela diminuiu, diminuiu a quinta harmônica quando entrou o carro. E isso a gente consegue explicar pelo ângulo de fase aqui a gente vê a diferença entre o ângulo de fase do veículo elétrico e a carga eles têm menos de 90 graus de defasagem então a resultante ela é maior enquanto na quinta harmônica a diferença entre o ângulo de fase da carga e do veículo elétrico é maior do que 90 graus então essa resultante ela é ela é menor diminuiu a quinta harmônica por isso que o ângulo de fase ele é tão importante nessa interação entre cargas diferentes esse comportamento de redução da harmônica ele se repetiu em todas as outras ordens harmônicas diminuiu e só a terceira aumentou por isso que a gente viu esse comportamento aqui de redução na distorção total todas as harmônicas diminuíram só a terceira que aumentou então como resultado a distorção total diminuiu nesse ponto aqui resultante dessa interação aqui eu mostro as correntes harmônicas individuais e aqui mais escuro seria a corrente fundamental aqui no eixo direito seria fundamental e no eixo esquerdo as das harmônicas no caso base no caso FV a gente vê que essas harmônicas elas aumentam durante o dia quando tem a geração e a fundamental diminuiu porque diminuiu a demanda da subestação essa medida lá dos lados do transformador diminuiu a demanda porque aumentando as cargas no caso V a gente vê o contrário aumentou a demanda quando entrou o carro aumentou a corrente fundamental e a gente vê esse comportamento aqui que reduziu as harmônicas só a terceira aumentou em relação ao caso base diminuiu as outras componentes harmônicas e a terceira aparece esse pico bem no horário de ponta o mesmo se repete aqui no caso FV mais VE e o que se destaca mesmo seria esse aumento da terceira harmônica no horário de ponta onde tem bastante carga tem vários equipamentos conectados tem essa amplitude bem elevada de terceira harmônica aqui eu mostro as mesmas correntes do slide anterior para os quatro casos só que eu só botei as múltiplas de 3 então aqui para a terceira harmônica no condutor de fase a gente vê que o 8 vai até 35 amperes para a nona harmônica ele vai até 8 amperes a gente nota que a terceira é bem maior que as outras componentes e aqui esse gráfico seria no condutor de neutro a gente vê que no horário de ponta aqui que seria quando entra o veículo elétrico chega quase 90 amperes de terceira harmônica circulando no neutro o que pode ser bem preocupante porque dependendo da rede muitas vezes o condutor de neutro ele é até menor que os de fase e ele não foi feito para passar essa amplitude de corrente isso pode piorar dependendo do se tiver muitas cargas desequilibradas também vai ter correntes circulando no neutro pode piorar ainda mais esse carregamento do condutor de neutro que pode ficar sobrecarregado eu mostrei então alguns dos resultados eu não quis botar muita informação na apresentação mas tem algumas simulações diferentes que a gente realizou para fazer comparação então o que foram interessantes seria por exemplo mudar o horário da recarga do veículo elétrico fazer essa recarga acontecer durante a madrugada tem uma circulação de harmônicas menor e também tem menos equipamentos conectados então desse ponto de vista a recarga na madrugada ela pode trazer menos impacto mudando o tipo de conexão das cargas se elas estão em delta ou em estrela porque muitas vezes equipamentos como sistemas fotovoltaicos e carregadores de veículo elétrico que tem uma potência mais elevada dependendo do nível de tensão da rede eles podem ser conectados entre fase e fase como é o caso de Porto Alegre normalmente eles são conectados em 220 então para fazer um equivalente ele pode ser feito em delta ou em estrela então isso vai mudar bastante o comportamento das harmônicas em especial as múltiplas de 3 e outra simulação interessante seria variar a curva de geração então um dia de geração alta um dia de geração baixa um dia que também tem oscilações grandes de geração então são diversos parâmetros que podem ser avaliados com esse tipo de simulação eu só apresentei alguns deles aqui mas tem vários tipos de abordagem então passando para as considerações finais a ideia foi apresentar os dois tipos de modelagem no domínio do tempo e no domínio da frequência os resultados mesmo que eu apresentei foi essa modelagem no domínio da frequência as duas tem objetivos né para foco para estudos diferentes as duas tem suas vantagens e suas limitações né e tem diversas abordagens possíveis para os dois tipos de simulação né e algumas ideias de continuação seria melhorar esse tipo de simulação entrar com mais informação mais detalhes né seria procurar métodos para melhorar a caracterização dos elementos não lineares seria aqueles equivalentes em forma de fonte de corrente fazer processamento de dados de medições reais para fazer essa caracterização mais detalhada mais próxima da realidade e outro ponto que eu acho que seria interessante seria considerar harmônicas variantes no tempo tem algumas referências que fazem isso que seria considerar ao longo do dia não o único espectro espectro de harmônicas sendo consumido mas sim as variações que acontecem ao longo do dia então o que eu preparei mesmo foi isso as ideias ainda estão sendo definidas eu não estou muito bem decididas de qual linha de pesquisa continuar então comentários e sugestões são bem e acho que eu falei um pouco rápido se ficou alguma dúvida também podem ficar bem à vontade para perguntar muito bom Thais obrigado então vamos fazer essa separação em grupos menores aí cada grupo pode conversar um pouco sobre a apresentação e preparar alguns questionamentos para o